E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, como que não tem que tá de boa aqui com essa Z1000 aqui, chave do rolê, e indo acelerar, né? Indo buscar a nossa amiga, vou lá buscar minha amiga agora, o Z1000, tá ligado? E vamos ver a reação dela na hora que eu buscar ela, né mano? Vamos ver na hora que ela estiver na garupa, se ela vai passar um medinho, né? Porque a Z1000, cês tão ligado com o negócio aqui, anda demais! A nossa nova moto aí, de 7 milhões, a moto que chegou em 7 milhões de inscritos, eu ia trocar ela com 8, mas a gente resolveu mudar a meta aí, pra trocar de carro nos 8 milhões, né? Muita gente gostou da Z1000 e não queria que eu vendesse ela agora, então por isso, a gente vai ficar com ela até os 9 milhões de inscritos, hein? Até os 9 milhões! Em 9 milhões a gente troca de moto! Vamos lá buscar nossa amiga! Tô acelerando aqui o negócio aqui! Mano, essa moto é muito gostosa de andar, velho! Muito gostosa de andar! E pra quem vai falar aí que eu abandonei minha XJ6? Eu não abandonei minha XJ6, tá ligado? É, a XJ1 tá lá, a gente postou essa semana aí, acho que um ou dois vídeos com ela, tá ligado? É, teve vídeo com a XJ6, essa semana que tá chegando aí, vai ter mais, tá ligado? Não vai ter um só, vai ter uns três, né? E logo, logo eu tô indo viajar! Eu vou contar pra vocês em um vídeo separado sobre essa viagem que eu vou fazer! Viagem, moleque! E detalhe, só vou dar um spoiler, é pra fora do Brasil, hein? Vai pra fora do Brasil outra vez! Vamos conhecer coisas novas, vamos trazer uns conteúdos diferentes aí, tá ligado? Que, mano, o negócio tá zica! Eita, pega, molhou tudo aqui! Tá caindo aqui a doipalita, hein, mano? Nessas aguinhas! Tá caindo nessas aguinhas é uma uva! Ó, o mano ali mandou um salve, um salve! Tamo junto! Tamo junto, meu querido! Z-1000, zona, chave do rolê, corredorzinho aqui! Sorte que o sinaleiro ali já tá até abrindo! Aí chega e papapão! Ô, louco, mano! Os mano ali numa moto ali que parece um carro, tio! Passou muito rápido, não deu nem pra ver nada! Zica o bagulho, hein? Sinaleirinho aqui! E lembrando aí, galera, pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal, Não esquece de dar aquela passada no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição! As camisetas e as blusas do canal tão sendo enviadas pra todo lugar do Brasil! E tá chegando super rápido! Então, corre lá, garante a sua! Beleza? Bom, o negócio aqui, dá uma arrancadinha aqui, né? Tipo, só pra sentir a pressão da moto, tá ligado? Só pra sentir o drama, né? Pra ver! Usando a 100 dela, vocês viram no vídeo que eu fiz lá, testando ela e a XJ, ela fez 3.1 segundos de 0 a 100! Isso é bem rápido! 3.1 segundos, mano! É rápido! É rápido! Sério! Tipo, eu quero ver minha amiga, na hora que eu estiver na garupa, fazer o 0 a 100 com ela, tá ligado? 0 a 100 e a moto dispara, mano! Dispara! Ó! Vocês viram que ela tá em pina, né? A moto tá em pina, mano! Ela tá em pina! Tem que tomar cuidado na hora de arrancar com ela! Mas, o Paulinho tá montando um negócio lá pra Z1000, galera! Vocês vão ver logo, logo, quando a gente lançar aqui um equipamento novo pra Z1000, que a Z1000 vai ficar zica, mano! Vai ficar zica! É sério! É, e o bom da gente não trocar de moto agora em 8 milhões é que vai dar tempo, né? Da gente fazer isso na Z1000, porque se fosse trocar, não ia dar tempo! Já ia ter que começar a vender a moto, porque, mano, demora pra vender moto grande hoje em dia, tá difícil essas coisas, tá ligado? E muita gente não tá comprando, antigamente era mais fácil! Os bancos hoje em dia tá mais difícil, sabe provar financiamento, essas coisas! Cê é louco, tiozão! Cê é doido, cachoeira! Cê é louco, tio! Beste maria! Olha a esticada, olha de novo, de novo! Olha isso! Olha isso! Eita, prela! Cê é louco, mano! Vai voar tudo dos bolsos aqui, hein! Vai voar tudo dos bolsos aqui! Vai acabar a gasolina! Gasolina vai acabar do jeito que eu tô esticando aqui! Mano, parece que choveu aqui, tá ligado? Vai chover! Olha o jeito que tá molhado o asfalto! Ixi, toma cuidado, hein! Toma cuidado! Que Deus nos livre da chuva! Amém! Cê é louco, o Z1000zono... Z1000zono é brava! Brava demais, 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 demais! Cê é louco? Cê tá louco! E o ronco dele é sensacional, né, mano? Tem muita gente pedindo pra me deixar a moto só o cano, sabe? Aí eu tô pensando, seriamente, se dá pra deixar só o cano... O problema é que se deixar só o cano... O barulho não vai ficar bonito igual tá! Tá muito bonito o barulho, galera! É sério, tá muito bonito o barulho com esse escape aqui! Já é muito melhor do que se fosse um escape original, né? Escape original não tem barulho nenhum! Esse aqui já tem um ronco esportivão lindo, maravilhoso, mano! Lindo e maravilhoso, é sério! Ó isso! O ronco é muito bonito, velho! Muito bonito! Reduzidona aqui, monstra! E o painel que eu tiro uma viagem nesse painel Essas luzinhas aqui eu acho muito louco Na hora que dá umas esticadas, sabe? Na hora que dá umas esticadas, essas luzinhas Fica muito zica no giro alto ali Acima de 4 mil giros acende a luz, né? Um bagulho louco ali, dando luzinha Top demais! Outro sinaleirinho aí, longinho, né, mano? Cheio de sinaleiro Ou a gente que anda meio rápido E acaba encontrando o sinaleiro aí, tudo no meio do caminho, né? Ou a gente que pega e acaba acelerando Muito rápido aí, fica tudo no meio do caminho Esse aqui vai abrir? Mais um pra nós dar uma esticadinha, monstra! Mais um pra nós dar uma esticadinha, monstra! Tem que tomar cuidado pra moto não pegar 100 por hora Antes de acabar o radar, né? Uhul! Cê é louco, tio! Cê é doido! Cê acelerou o bagulho e vem! Cê é doido! Essa volta é top! Essa aqui, sério mesmo, galera! Não me arrependo de ter comprado, não! Essa aqui, deixa eu te contar Nem essa nem MT, né? MT também, meu Deus do céu! Vamos ver quantos que nós vamos pegar na subidinha ali Tem uma subidinha ali pra frente ali Que dá pra dar uma esticada, tá ligado? Aqui tem um sinaleiro com radares Cachorro na janela, salve o cachorrinho! E aí, Jack! Nem filmei o Jack nesse vídeo, né, galera? Não teve como trazer o Jack aí na moto Mas quem sabe um dia ele não traz o Jack pra andar de moto, né? Tá ligado, mano! Olha! Cê é louco! Cê já tá maluco, tio! Tem que tomar cuidado, hein, mano! Aqui tá molhado, hein, ó! Tá molhado aí, choveu aqui, tio! Choveu! O ronco tá muito bonito, mano! Pra tirar o escape e deixar só o cano, é sério! Tá muito bonito pra fazer isso, galera! Dá dó, mano! Dá dó de fazer isso, mano! Tem que tomar cuidado com as E-1000 aqui Porque nesse molhado, se eu dar uma esticada Eu caio! A moto vai patinar, tá ligado? Porque às vezes ela patina no seco Dá pra sentir que a traseira dela faz assim, tá ligado? Porque é muita força E aí o motor pega e faz o bagulho patinado Nem chega a empinar Já canta pneu, praticamente Já secou isso do pneu, hein! Nossa, calma aí, pia! Muito carro aqui no rolê, né, mano? Muito carro aqui no rolê, mano, hein? Ai, ai, ai! Nossa senhora! É, bagulho, vi! Puxar forte! Puxar forte, a E-1000 O bagulho puxar forte, doida! É, mano! Nossa, chega a dar uma... Uma crise de adrenalina, velho! O negócio chega a dar uma adrenalina, mano! Chega a dar uma adrenalina, motoco, mano! O bagulho, tipo... Muito absurdo! Sério, é muito absurdo mesmo! Minha amiga tá no shopping Não falei isso pra vocês, mas tem um shopping aqui Ai, ai, ai! Que que é aquele barro ali, gente? Que que é esse barro aí? Eu não vou passar por ali, não, hein! Não vou passar por ali, não, hein! Ih, a moto tá ficando sem gasolina! Tá ficando sem gasolina! Tá ficando sem gasolina! Chama! Ai, ai, ai! Tem que ter um paro bem aqui, hein! Sorte que os freios do bagulho é bom! Sorte que os freios do bagulho é ótimo! Uhuuu! Chama no grau! Vou entrar aqui... E ela já tá esperando nós ali, na teoria, né! Vocês sabem o jeito que é, né, mano! Mulheres, mano! Você marca de buscar uma mulher, mano! Sempre que tem uns atrasos, né! Vamos ver se a Bruna é ponto alto, tá ligado? Falou que ia tá aqui por perto! Falou que ia tá ali na frente da entrada do mercado! Da entrada do mercado! E a câmera? Tá gravando aqui a câmera! Chegamos! Tem uma mina ali dando uns papelzinhos! Moça, onde que eu vou colocar o papelzinho, moça? Aí, Lizanne, já vamos encontrar a Bruna, gente! Onde que tá a Bruna, mano? Nossa senhora, a altura do quebra-mola, mano! Você é doido! Carro baixo não passa ali não, hein! Quebra-mola apareceu! Você tá maluco! Vai dar um papelzinho aqui, né! Um papelzinho aqui não pode sair da mão! Porque senão, né, vai ficar sem conseguir sair do estacionamento! Vai ficar preso aqui no estacionamento! Vai ficar preso no bagulho daí! Vai ter que saber onde que ela vai tá aqui, né! Vai por aqui! Por aqui, meu Deus! Ai, 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 ai! Não tá aqui! Tô falando pra vocês, galera! As mulheres... As mulheres são assim, gente! Nada consta, hein! Nada consta, hein! Ai, 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 hein! Aí a Bruna deu o balão, né, Nath? Já pensou? Ah, cola aqui! Vamos gravar um vídeo pra... Aí, você cola! Não vem! Só pra zoar! Espera aqui agora, né! Manos, depois! Beleza! Achei que você tinha dado os balão em mim! Pensar que ela tá me trolando hoje! Trolando por quê, meu? Ué, vai que você fala assim, ah, vem aqui! E aí, você não... Não tá aqui! Onde que você sai aqui? Por lá! É, vamos dar uma acelerada com ela saindo daqui! Vamos ver se ela vai passar um medinho, né! Vamos ver se ela não vai ficar com medinho! Fazer o meu zona, fiz esse acelerado, não tem como não ficar com medo, velho! Que negócio, tipo, explode o motor de uma vez, tá ligado? Você pegou o papelzinho? Oi? Você pegou o papelzinho? Peguei, tá aqui, ó! Papelzinho do estacionamento... Agora... Ó o tamanho do quebra-mola, doido! O tamanho do quebra-mola! É, você viu os anos e acelera, já deixa pra trás! O que que foi, Bruno? Tá gritando aí, já usou isso, tem um grito, hein! Ui, radar, Zay, chum, chum! Vai voar aí pra trás, hein! Vai voar, vai voar! Vai voar! Uhul! Moleque, o bagulho com garupa sobe muito mais fácil, mano! Você é louco! Bom, vamos fazer o seguinte! Bom, vamos que vamos! Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando! E até a próxima! É nóis! Valeu, uê! Fui! Tchau, tchau!